No Rio de Janeiro, o futebol e sua relação com as ditaduras militares na América do Sul foi tema de um debate. A parte da exibição do documentário Memórias de Chumbo, o futebol nos tempos de Condor, do jornalista Lúcio de Castro. O filme ganhou o prêmio Gabriel Garcia Marquês de Jornalismo, foi finalista do prêmio ESSU e selecionado para festivais internacionais. A reportagem é de Viviane Nascimento. Imagens sedutoras de brasileiros que dão certo, encantam o mundo com seu talento e voltam vitoriosos. Imagens que serviram como cortina de fumaça para esconder torturas, mortes e perda de liberdade. A utilização do desempenho brilhante da seleção brasileira na Copa de 1970 como propaganda política no período mais duro da ditadura não foi uma estratégia exclusiva do Brasil. Governos militares de outros países sul-americanos fizeram o mesmo com suas equipes na época. Andam até dizendo por aí que futebol e política não se misturam, mas a história mostra que não e se misturam até hoje. Os regimes democráticos também se valem muitas vezes do esporte, do futebol para a propaganda, mas é claro que nas ditaduras isso acentua profundamente. Historicamente, os grandes eventos esportivos sempre estiveram atrelados às estruturas de poder constituído. Para você ter uma ideia, o passeio da tocha olímpica, essa coisa que imobilizou o Brasil em 2015, foi criado pelos nazistas para a Olimpíada de 1936 em Berlim. O Hitler não fez as Olimpíadas de 1936, a revelia do Comitê Olímpico Internacional. Não, eles fizeram juntos. Quer dizer, a estrutura de poder do esporte naquele momento se aliou ao regime nazista da Alemanha para fazer o seu evento. Qual é a força motriz disso? Dinheiro, muito dinheiro. Se a gente olha a Copa do Mundo, eu aconselho a todo mundo que olhe o site da Copa do Mundo da Rússia para ver as empresas que patrocinam, a quantidade primeiro, que é uma quantidade enorme de empresas, e ver as grifes. E se o discurso de heroísmo, vitórias, superação fosse transposto para o contexto político? É possível ampliar a conscientização social e ainda ganhar a Copa do Mundo? É, eu acho que a gente tem que equilibrar as duas coisas. O futebol faz parte da vida do brasileiro e a gente não pode abrir mão disso, mas não pode esquecer do resto. E a gente tem que equilibrar as duas coisas e entender que é possível ter um país mais justo, menos desigual e ao mesmo tempo torcer pelo futebol. Essas coisas não são incompatíveis. Afinal, torcer sem dor na consciência também é nosso direito. Os caras tiraram muita coisa da gente. Não vamos poder tirar meu prazer pelo futebol. Isso vocês não vão tirar.